Com a pandemia mundial do coronavírus, foram registradas muitas mortes e um dos sintomas e a insuficiência respiratória. No mês de março, foram cinco mortes registradas com esses sintomas. Tivemos no ano passado também o mesmo patamar, do mesmo jeito. Por quê? Porque esse número vem da situação dessa estiagem e começa a chover. Para de chover, aí depois começa um período de seca. Depois, logo começa a chover de novo. Então, os mais idosos sentem muito, idosos e crianças. Então, nesse período de estiagem, logo chove, eles falecem mais. E também no período de maio, que é o friozinho, maio e junho, também temos. E da seca, né? De agosto a setembro, devido ao período de seca e fumaça, também temos essa morte já esperada com os idosos. Mesmo com as mortes registradas no mês de março terem sintomas relacionados ao coronavírus, como pneumonia e insuficiência respiratória, o comitê está ficando à par de todas elas, para realmente averiguar se há um nível de risco no município ou não. O prefeito quer estar à par de todas as mortes, é passado para ele a idade, o motivo também, ele quer estar por dentro também, nessa situação, para ter um enfrentamento e saber lidar.